Os amores lindos do meu coração, gente, não reparem na minha cara, eu vou ficar assim de touca o tempo todo porque meu cabelo tá feio, eu lavei ele hoje, então eu tô sem maquiagem, sem mesmo, sem, 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 sem nada, ó, onde eu tô? Morgan Falls, eu já vou tentar mostrar pra vocês, falamos mesmo, prometo, ó, promise. E eu tô aqui, vamos ver aqui com o Ben, vamos mostrar pra vocês, eu tô de pijama, ó, ah, não tem problema não, gente, não tem problema não ficar de pijama porque a vida é assim, ninguém aqui também repara, agora se fosse no Brasil todo mundo vai ficar reparando, né? Ai, tá muito gostoso aqui, tem mais folha do que eu pensei, vamos mostrar pra vocês. Mesmo lugar Mesmo lugar É verdade Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu já fiz melhor, mas Não, não vou mostrar o Rick Tô com raiva do Rick Como basicamente, você tem que olhar as roxas, onde estão, e você vai ficar de pijama E, mano, eu quero, né? Mas você vai ficar de pijama É verdade É verdade Eu amo você Ok Ai, eu a paixa é a minha favorita Why is she wearing pink? Is she crazy? Why is she wearing Hello Kitty pajamas? Woo, you love her? He's not so beautiful. He's very good. I'm crazy. I'm crazy. I'm crazy. I'm crazy, my love. And Ben is here. Say hello again. Hello. Ben again. Hello again. Hello again. Guys, who ties my tennis is Rikki. Because he ties the fort. Ladies. Yes. Flak. No, entendi. Tais shoes. Pobre de dai. No, wait for me. No. I have to jump here. No. Guys, it's cold, right? Who remembers this part? Guys, it's cold. A lot. Do you want my hair? Look. Look. It's ugly. Horrible, right? So I'm going to go with a Tuca. I'm going to do that. I'm going to make a little bit of a churrasco. You know? But here's not. Go away. No churrasco. No churrasco. Say again. No churrasco. No churrasco. Girlfriend. Ricky, wait. No, no. Stop. I'm afraid when someone comes fast. It's here. There are people there. No, my love. No, no. Rick is against you. Comment in the comments. Hashtag. Hashtag Rick Chato. eu quero mostrar pra vocês a cachoeira não sei pra onde ele quer ir muitas pedras ai gente aqui é tão bom descansa eu juro pra vocês que o calor foi embora o frio foi embora eu tô morrendo de calor a melhor roupa de se andar é pijama mesmo, tão confortável pra correr pra tudo e eles são aqueles planos bem quentinho de cobertura, sabe pro frio mesmo tô morrendo de calor tá bem quente e essa blusa aqui é bem quente porque? eu tô cansada, meu amor meu amor, peraí gente eu juro que eu vou cair aqui ó, ai ricky ó o Ben como é bonzinho o ricky ele é orgulhoso, gente vocês não estão entendendo quando ele fica ansioso ele só pensa nele mas é eu que sou enrolada demais gente não tem problema vocês vão ver o que tem aqui eu queria mostrar outra parte pra vocês é uma cachoeira normal mas eu não sei o que é aqui que eu nunca vi é novidade pra mim então eu quero mostrar pra vocês também primeira mão de primeira mão, gente olha que lindo ah, ricky ah, ah other, please gente e agora? o que eu faço? ai, meu amor eu tô cansada deixa eu passar o seu telefone deixa eu passar deixa eu passar calma, ricky macho, macho eu odeio não, macho eu odeio mas é pra olhar porque é muito lindo me lembra quando meu pai me levava pra uma floresta lá em São Paulo onde eu morava e eu, minhas amigas a gente era muito pequenininha brincava de Tarzan ser o Tarzan ai, eu quero descansar a cada, ó a cada 5 minutos não, a cada 2 segundos eu paro eu canso muito rápido meus amores vocês estão conseguindo ver? tá focando? ai eu não tô nem prestando atenção olha que legal muito legal, né caminhar na floresta o Rick tá falando come on ele tá falando que eu sou capaz mas não, gente eu não consigo sou muito devagar tem que escalar com o pé ó gente, o que? meu amor gente, o Rick tentando não falar português é muito engraçado é muito engraçado gente, não tem problema assim, é ruim mas eu vou sentar eles falaram que eles estão falando se aqui é melhor do que o outro então vai ser melhor gente, essa aqui é a parte da Lagoa Azul lembra quando a a Imelay ela passa assim me dizer, óbvio ai gente, não dá gente, sabe aquele tipo de pessoas reclamando que só anda reclamando sou eu vou mostrar pra vocês agora aqui, tá prefiro o outro lugar que é mais perto quando chegou ai gente, eu tô suando litros aqui ai meu amor Amy por favor gente que lindo não, não, não eu vou mostrar pra vocês ali não, meu baby eu quero ir lá embaixo gostaram? você pode ver o Lake Superior realmente bem Dani o Lake Superior é lá você vê o azul uh-huh Ashton's right over there Madeline Island's over there that's where we were this morning over there by those lights that are blinking yes I remember gente, eu voltei depois de dois dias ai depois de dois dias eu voltei com tudo o que eu não deu pra me filmar eu quero mostrar pra vocês o fio ó não tá frio tá dentando muito e tô comendo um pão eu fiquei com preguiça de pegar a geleia porque eu não tava conseguindo porque eu não gosto muito de manteiga eu gosto de margarina ai eu vou lá na casa da vizinha né ver os animais não repara que eu acabei de acordar é oito horas da manhã tô morrendo de preguiça vou mostrar pra vocês a felicidade como eles ficam quando me vê gente e a noite dá muito medo eu preciso mostrar pra vocês como que é e a noite dá muito medo eu tô pegando muito costume de ir lá ver os animais gente olha como eu tô ficado de sono olha como meu rosto tá inchado é vou voltar aqui gente que sono então eu não filmei antes lá em morganfels porque o que aconteceu gente o meu celular descarregou e como eu tava com muito sono porque eu já tinha saído de manhã né eu falei ó depois eu finalizo o vlog aí eu tô finalizando agora então me perdoem se vocês acharem ruim meu celular hoje ele deu pra ficar chato tô comendo pão puro depois eu cheguei em casa e como melhor queria levar vocês no cemitério ontem a noite ontem a noite por aqui apareceu dois bambis filhotes eles ficaram parados olhando aí eu falei porque eles conhecem né Rick é o extinto animal eles sabem quando a pessoa é do bem aí eles nem correram sabe com medo geralmente eles correm muito rápido eu amo animais falei pro Rick que eu vou parar de comer meus amigos aí ele falou como assim eu falei vou parar de comer os animais eles são meus amigos ninguém come amigo não sei eu acho que eu vou parar mesmo gente eu tenho muita dó eu me sinto sei lá diferente quando eu como ai cheguei será que tem gente aqueles homens será que estão trabalhando aí gente que sono ó meus olhos não passei nada no meu rosto a Sox gosta de me seguir eu chamei agora eu tô te mandando ela de Clovis porque ela é um homem gente essa chata ela faz o meu dedo daqui a pouco eu mostro agora eu vou mostrar pra vocês a felicidade dele Rick costuma ter muitos quilos ela vive mamãe caia caia tá minha caia eita meus amorzãos meus bebezinhos essa onda pão comidinha né muito feliz eu tô muito feliz quer comidinha? tá bom vou colocar comidinha pra você eita minha menininha linda meus bebezinhos é o meu bebê narizinho de botão tomei ela pra colocar isso ela vem sabe ela não fica reclamando o engraçado é que a Violet quando ela quer comida ela pega o pratinho cinza dela e coloca na boca e fica andando pra lá e pra cá pra me dar sabe olha que legal vou mostrar isso aqui pra vocês vou pegar um lápis opa vou colocar aqui ai tem que segurar ai você aponta entende? agora eu vou mostrar pra vocês as ovelhinhas e já vou encerrar o vlog porque eu não tenho muito o que fazer ai Jesus eles ficam aqui ai olha ali eu tô testando de medir meu bebe ai dó eu tenho que vir aqui checar como tá dentro agora eu vou encerrar o vlog aqui eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu dia de sábado e do meu dia de hoje eu fico muito feliz com o carinho de vocês a Violet também a Kaya também e eu vou ensinar aqui porque agora eu vou ficar olhando os cachorros vou ficar um pouquinho aqui porque é gostoso olha e é isso meus amores eu só peço que vocês curtam esse vídeo se inscrevam no canal se ainda não é inscrita me acompanha nas redes sociais vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês me encontrarem e... o que eu ia falar? ah não ia falar nada e é isso meus amores um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo tá pra mim dar tchau pra essa bebezinha lá viu baby olha o spike ali tchau meu amor tchau ok baby tchau hoje tá fazendo 80 graus falling night é acho que é 30 graus celsius babies não tá frio amor amor minha bebezinha tem que dar atenção pras duas senão uma fica triste aí tem que ficar aqui agora tchau gente tchau dá tchau dá tchau eu tenho que parar de falar que vou encerrar o vídeo e nunca encerro mas é que eu quero mostrar tudo pra vocês o Rick mandou eu vir aqui pra ver se a grama tá alta lembra que tem os velhinhos que moram aqui a nossa casa tá ali ó ali é o nosso terreno e não ela tá grandinha mas ela pra ver que vim amanhã talvez eu acho que essa daqui é a casa mais organizada de todas que eu conheço dá pra perceber né vocês tem que ver dentro sério vocês tem que ver dentro gente agora é sério meus amores eu vou encerrar agora o vídeo um beijo pra todo mundo fiquem na paz de Deus bom dia boa tarde boa noite pra quem tá assistindo beijo eu vou encerrar eu vou encerrar